Olá você, boa noite! No ar, mais uma edição do Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos na noite desta terça-feira do dia 20 de agosto. Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico e Turismo encaminha validação ao Ministério do Turismo para a inclusão de Castilhas do Sul na região das Hortências. Município aguarda a publicação oficial do Ministério para confirmar a mudança de região turística. E atenção! Placa informará condutores sobre fiscalização com radar móvel em Castilhas do Sul. Medida é uma determinação do prefeito Daniel Guerra e busca levar mais transparência às operações. Secretaria da Habitação entrega casas no bairro Diamantino e o loteamento São Gabriel. Casas foram construídas em áreas do município para famílias em situação de vulnerabilidade social. Mais informações você acessa no site bitcontv.com.br. Esse é o nosso Bitcoin News trazendo o resumo dos fatos. Uma boa noite a você!